Foi publicado o edital para auditor do ISS Porto Alegre. São sete vagas com remunerações iniciais de até 14 mil. E nós vamos ver, peguei do Portal da Transparência, remunerações brutas de até 35 mil reais. Você pode fazer tendo qualquer formação de nível superior. Inclusive, eu que sou dentista, poderia fazer também. Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou o Bruno Bezerra. Hoje eu exerço o cargo de auditor fiscal. Da Receita Federal. Já exerci outros cargos públicos, como analista tributária, analista de comércio exterior. Fui concurseiro durante bastante tempo. E hoje ajudo outros lutadores aqui do mundo dos concursos a conseguir aprovação também. Vamos ver todos os detalhes para você se preparar para esse concurso. Cuja prova só vai acontecer em 2025. Então, você tem um prazo bem razoável para fortalecer a sua preparação. Vamos direto ao ponto. Deixo o convite para você ficar inscrito aqui no canal. Vou ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Vou gravar também, em breve, um plano de estudos para você aqui do ISS POA. Então, olha só. A banca, pessoal, funda a TEC. A tendência dessa banca é que as questões sejam mais fáceis. Consequentemente, a nota de corte do concurso mais alta. No último, nós tivemos aí, por volta, perto da casa dos 90%, a nota de corte. Porque as questões são mais literais, são mais fáceis. Então, você tem que treinar questões de bancas menores. Salário inicial, de 30 horas, R$ 7.300. Mas, como eu falei, nós temos possibilidades de regime integral e de regime de dedicação exclusiva. que jogam essa remuneração para cima. E peguei também do portal da transparência para você ter noção real da remuneração da galera que já está lá trabalhando. São sete vagas, mais cadastro de reservas. Hoje, nós temos 31 cargos vagos no ISS Porto Alegre. Então, nós podemos ter nomeação de até 31 pessoas. Lembrando que a validade do concurso é de dois anos, prorrogável por mais dois. Você pode fazer, tendo qualquer formação de nível superior, bacharelado, licenciatura plena. Tecnólogo aqui não pode fazer o concurso. As inscrições vão de 31 de junho até 10 de setembro. Então, muito cuidado com o prazo. Já vi gente perdendo o prazo de inscrição, não pagando a taxa, esquecendo. Cuidado com esse detalhe. E como eu falei, a nossa prova... 26 de janeiro de 2025, ou seja, você tem aproximadamente seis meses para se preparar. É um tempo razoável, um tempo bacana. Nós já falamos, são sete cargos, sendo um para candidatos negros e um para pessoas com deficiência. E aí, como eu já disse, na qualidade, a formação superior de bacharelado ou licenciatura plena. Não vai se encaixar aqui, tecnólogo. Olha aqui detalhes da remuneração desse cargo. Deixe-me jogar a tela um pouco maior, para nós conseguirmos ver aqui os detalhes. Pessoal, quando... Aqui, para não cobrir, nós temos o que aqui? Tem regime de trabalho integral, 30 horas. Você vai começar ganhando aqui R$7.354,00. E mais gratificações. Lembrando que nós temos algumas gratificações, vou já falar aqui do lado. Se você... Isso é a critério da administração. For chamado para regime de trabalho integral. Agora eu posso colocar o menor aqui, o menor no cantinho. Regime integral. E aí, 40 horas, você recebe 50% a mais. E o inicial aqui vai para R$11.031,00. Você pode ser chamado também para regime de dedicação exclusiva. E aí, essa parcela extra é de 100%. Aqui, 50%. E aqui, de 100% do valor do vencimento básico. O inicial vai para R$14.700,00. Lembrando que, olha só, você sendo convocado aqui para o regime de dedicação exclusiva, você ainda tem gratificação de atividade tributária, tá? É a GAT, é uma parcela variável de acordo com o alcance das metas da instituição, da Secretaria Municipal de Finanças aí de Porto Alegre. Ainda tem vale alimentação, vale transporte e plano de saúde facultativo e subsidiado. De forma que, quando nós pegamos aqui, pessoas que estão na ativa, peguei aqui diretamente do portal da transparência, tá? Olha a remuneração bruta aqui do servidor, R$35.000,00. Lembrando que aqui, o pessoal está no abate-teto, devolvendo R$3.000,00. Aí tira, claro, as deduções obrigatórias, imposto de renda e previdência. Olha aqui a remuneração líquida, R$19.300,00. Um excelente concurso, um excelente cargo. Agora vamos para a parte mais importante, que é o que você vai ter que estudar. E depois, como eu falei, gravo outro vídeo aqui sobre um plano de estudos para você se preparar de forma eficiente para o ISS Porto Alegre. Então, lembre-se de ficar inscrito no canal e ativar as notificações. Matérias que você vai estudar. São 160 questões divididas em dois blocos. 80 questões pela manhã e 80 questões pela tarde. É só prova objetiva, não tem discursiva. Então, aqui nós temos, olha só, a quantidade de questões e o peso. Quantidade de questões e peso. E a pontuação mínima. De cada matéria, você tem que fazer pelo menos 50% dos pontos da prova. Então, não é porque economia e finanças só tem 10 pontos. É a matéria, entre aspas, menos importante do concurso com relação à pontuação. Entre aspas, não. Com relação à pontuação, é a menos importante. Você tem que fazer pelo menos 50% dos pontos. Ou seja, a metade das questões, 5 questões. O mínimo vale para todas as matérias. Lembrando que aqui é considerado direito administrativo e constitucional. É um bloquinho de 20 questões. Peso 1, você tem que fazer pelo menos 10. Então, não. É um mínimo de finanças e um mínimo de economia. É o mínimo para o bloquinho aqui que você tem que fazer. Então, quando eu coloco essas matérias em ordem decrescente de importância, de acordo com o peso delas na prova, multiplicando aí a quantidade de questões pelo peso de cada uma, nós temos 5 grupos de matérias aqui, que cada uma tem 15% dos pontos da prova. Elas somam juntas, ó, 75%. Se você já me acompanha, você sabe que eu falo que tem um quinteto de peso da área fiscal. São as 5 matérias que, via de regra, nos concursos grandes de fiscos, trazem maior pontuação. Quais são? Legislação tributária, sempre via de regra a matéria mais importante. Contabilidade tributária, auditoria e TI. Essas são as 5 mais importantes que, via de regra, trazem mais pontos nos concursos fiscais. E olha onde elas estão. Legislação tributária, 20 questões, peso 2, 40 pontos de 270. Aqui junto tem algumas leizinhas municipais. TI, também com 20 questões, e tributário com 20 questões. Aqui eu diria que TI e tributário são as que vieram com maior peso. Por quê? Porque elas estão só, elas estão isoladas. 20 questões só para TI e 20 questões só para tributário. Contabilidade e auditoria vieram juntinhas. Então, são 20 questões para as duas. Se nós dividirmos, claro, elas vão ter uma importância menor aqui, comparadas à tributária e à tecnologia da informação. E a LTM também veio junto ali com a legislação municipal, mas sem dúvida a legislação tributária municipal é bem mais importante. E nós temos com 20 questões também, peso 2. A parte de exatas, aqui, embora sejam 40 pontos, nós temos três matérias, raciocínio lógico, estatístico e matemática financeira, somando aí 40 pontos. Português, com 20 questõezinhas, administrativo e constitucional 20. A trinca, civil, penal e empresarial, é peso 2, olha só, 20 questões. E economia e finanças, com 10 pontos, cada uma. Com 10 pontos aqui para as duas disciplinas, nós vamos ter um total de 270 pontos. Pessoal, um edital bem padrão da área fiscal, 17 matérias. Na verdade, o edital padrão, padrão mesmo, o básico, o básico da área fiscal, nós só tiraremos a economia e finanças, nós teremos 15 matérias. Essas 15 se repetem praticamente em todos os concursos da área fiscal. Economia e finanças também aparecem. É tanto que tiveram aí no concurso da Receita Federal, para auditor fiscal. 17 matérias padrão. Bruno, eu devo começar agora? Comece. Mesmo que... Ah, Bruno, será que vai dar tempo? Essas matérias você aproveita para qualquer concurso fiscal que venha pela frente. Então, dê o pontapé inicial. Comece uma preparação firme. São seis meses, você tem um tempo bastante razoável. Para quem já vinha ajudando, aí nem se fala. Agora é hora de acelerar. Se você quiser ajudar comigo aqui, seguir numa reta final, na mentoria de pós-edital, com tudo incluso. Planejamento de estudos individual, de acordo com o tempo que você tem disponível, privilegiando o que é mais importante, com programação de questões, de revisões, de simulados, tudo. E material incluso ainda, se você quiser, do Estratégia Concurso. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para você ter todas as informações da mentoria, tá? Se quiser, nós vamos juntos aí, seguimos. Vou deixar o WhatsApp aí também. Qualquer coisa, pergunta lá no WhatsApp, tira a sua dúvida, que nós vamos juntos buscar a sua aprovação. Beleza? Excelente concurso, pessoal. Excelente oportunidade. Se gostou do vídeo, se vai fazer esse concurso, deixa aí seu like, deixa a sua curtida, e vamos juntos buscar a sua aprovação. Lembre-se de ficar inscrito, e em breve nós teremos outros conteúdos aqui, para o ISS Porto Alegre, e para outros concursos. Estou sempre buscando gravar vídeo aqui, para encurtar o seu caminho até a aprovação, para você ajudar de forma eficiente. Um forte abraço, bons estudos, boa reta final, e até os nossos próximos vídeos. Sempre vou postando notícias também, nos nossos grupos de WhatsApp. Vou deixar o link aqui na descrição. Entra lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Entra lá no nosso grupo de WhatsApp, e segue junto também lá conosco, nas outras redes sociais no IG. Forte abraço, e até a próxima. Te aguardo na mentoria, para quem for entrar. Tchau. Tchau.